Música Meu nome é Angela Anjo, sou produtora aqui na região de Cento Cé, Fazenda Jerusalém. Produzo melão, cebola, manga, pitaia. Olá, meu nome é Linária Ferreira, sou engenheira agônica na barícola famosa. Trabalho no manejo de fita sanitária da cultura do melão. Eu sou Rebeca Almeida, também sou engenheira agrônoma e trabalho na agrícola famosa e fico responsável pelo manejo de fita sanitária da cultura do melão. A fruticultura do Nordeste para mim é prosperidade. Para mim a fruticultura do Nordeste é justamente algo muito revolucionário porque a gente quebra padrões sobre o que as pessoas achavam que o Nordeste era. É a inovação, a inovação que a gente está trazendo do campo para a mesa de cada cidadão brasileiro ou fora do Brasil. O que me levou a trabalhar no campo, eu me sinto mais próximo de Deus. Eu gosto muito da natureza e o que vai me fazer ficar no campo para sempre. É o amor pelas mudanças, as mudanças que acontecem no campo. As mudanças que eu vejo cada dia que você vem ao campo é algo diferente que está ali acontecendo. Acompanhá-la diariamente, como ela funciona, como ela vai se mostrar dependendo dos aspectos climáticos ou de doenças e pragas, isso para mim é excepcional. Eu estou vendo o desenvolvimento da cultura. O maior obstáculo foi a dúvida. Mas nada que a gente não consiga atravessar e chegar até aqui. Para desenvolver trabalhos pelos quais antigamente não era tão voltado, vamos dizer assim, pelo público feminino. O meu dia a dia no campo, ele acontece a partir do momento que eu entro na porteira da fazenda e eu vou em uma área e começo a observá-la com um olhar mais atento, um olhar mais observador de acordo com o desenvolvimento da cultura. A gente vê como está a evolução de cada planta, a gente vê a evolução de cada praia, de cada doença, dos problemas que ocorrem aqui e poder acompanhar essa evolução no nosso dia a dia. É tão forte que minha esposa às vezes fala que eu sou casada com o melão e não com ele. O cenário que eu vejo para a mulher no agronegócio é um cenário propício. É algo que a gente está desenvolvendo, pode desenvolver e vai continuar desenvolvendo cada vez mais com evolução. Não tem essa coisa de porque a mulher não pode, não tem barreira, né? O mundo está aí para a gente desbravar. Vamos lá, mulher, isso é isso aqui. O desafio de trabalhar em uma área masculina é você se portar de uma forma que o sexo oposto venha ter o respeito e reconhecer pelo seu trabalho. Para fazer realmente o agro se movimentar, tendo mulheres cada vez mais como protagonistas também dessa história. E daí para frente é muito promissor para a gente. Eu acredito que a cada ano esse paradigma das mulheres e das pessoas acreditarem para a gente não é capaz de exercer aquela função vai sendo deixado de lado. O que motivou eu a aceitar o convite da FMC para o vídeo é para que através disso seja divulgado que mais mulheres venham para o campo, porque o campo hoje é qualidade de vida, é tranquilidade, é tudo que é bom. O programa da FMC é essencial para que as coisas sejam alavancadas, para que sejam respeitadas as diversidades que existem. Eu acho que outras empresas deveriam também seguir o mesmo caminho.